Aí, pessoal, eu sou o Mestre Elias, candidato a vereador pelo PL, com o número 22122. Sou professor em Educação Física. Quero relembrar um pouco que, há muitos anos atrás, a gente trabalhava por esporte nas praças. Todas as praças de Teresópolis tinham esporte. Tinha capoeira, tinha karatê, tinha taekwondo, tinha fukontake, tinha muay thai, tinha futebol, tinha futebol, tinha vôleibol, basquete, tinha tudo nas praças. Vamos voltar a esse tempo. Vamos voltar. Eu amo muito essa criançada que tá por aí perdida, sem saber o que fazer. Vamos reativar as nossas praças na cidade para o seu filho fazer qualquer esporte que ele queira com orientação de um profissional, de graça, sem pagar nada. Então, Mestre Elias, 22122. Vem pra cá!